Senhoras e senhores, vou estar apresentando para vocês as nossas máquinas de trabalho. Primeiramente a escavadeira, a bobcat e depois o caminhão. Todo o trabalho que é feito para a remoção, no caso, no subsolo do prédio da Canadá, em moção de terra. Como vocês podem ver, essa é a nossa máquina, a Terex TC37. Ela é uma mini escavadeira própria para subsolos. O operador está tirando aqui, removendo essas terras para a bobcat estar vindo pegar para levar o caminhão. Esse é o trabalho feito. O operador faz para deixar plano o subsolo, no caso aqui, a garagem do prédio que está sendo feito. Ali está a nossa bobcat, a vôo. Ela vem já pegando a terra que a escavadeira está juntando para levar até o caminhão. E nós estarmos com o caminhão levando para o nosso lote, para guardar essas terras. Como vocês podem ver, a toda uma equipe aqui trabalhando no subsolo, a bobcat está levando para o caminhão. E agora, para finalizar o serviço, a bobcat está trazendo a terra para descarregar no caminhão. que é um trabalho muito prático, ágil, com muita agilidade, como vocês podem ver, a bobquete. Bom pessoal, foi isso, espero que vocês tenham gostado, para entrar em contato com a gente, basta ligar no 9906. 1.500 ou 3287-5357, estaremos a dispor do seu serviço em qualquer lugar de Goiânia. Temos máquinas no Pará, Minas Gerais, temos máquinas no Catarão, usinas hidroelétricas. É isso pessoal. Temos máquinas no Pará.